Como vai ser o funcionamento do comércio nos feriados a partir de março foi a agenda de uma reunião que ocorreu hoje aqui em Brasília. Essa negociação prossegue entre governo, trabalhadores e empresários. No encontro entre governo e representantes de empregados e empregadores, ficou definido que uma nova portaria sobre trabalho no comércio aos feriados será publicada em fevereiro. A nova portaria vai especificar quais áreas do comércio de varejo e atacado serão excepcionais para o funcionamento nos feriados sem acordos coletivos, como farmácias e postos de combustível. A medida também revoga a norma publicada em 2021, em que estabelece que o trabalho no comércio em geral aos domingos e feriados poderia funcionar sem acordos coletivos. Nasce dessa conversa uma mesa permanente da tripartite para discutir e enfrentar toda e qualquer equação eventual que surja daqui para frente. Então, ou seja, será uma prática permanente de diálogo a partir daqui, estabelecida pela portaria que será publicada. Construída após negociações de representantes de empregados e de empregadores, a nova portaria vai gerar mais segurança jurídica e não deve impactar na geração de empregos. A portaria foi atendendo um chamado, uma reclamação muito grande, especial da bancada dos trabalhadores, né, isso é real, porque a lei estava sendo desrespeitada por uma portaria do governo anterior e era preciso adequar. O que nós estamos falando aqui a vocês é o seguinte, Há um entendimento entre as três bancadas, trabalhadores e empregadores, que será encaminhada para o governo em portaria, de um entendimento realizado. Quais atividades estão excepcionalizadas e quais atividades têm obrigatoriedade de ter a convenção coletiva para funcionar os feriados. Obrigado.